Agora a gente vai seguindo por aqui, nós temos aquele recado que todo mundo já sabe. Olha, a Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade para você que quer comprar, vender ou alugar um imóvel. Você quer uma casa maior, você que está procurando um apartamento com mais espaço ou até mesmo você que quer colocar um pavilhão novinho para a sua indústria. Olha, todas as opções você vai encontrar a Solar Imóveis que fica aqui no centro do Terechim. Visite agora mesmo a Solar que está na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Lá você fica por dentro de todas as ofertas dos imóveis. Lembrando que você também pode acessar o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você fica aí por dentro das fotos dos imóveis, das condições de pagamento e muito mais. Tire suas dúvidas também pela Central de Atendimento, 3-519-8630. Eu vou repetir para você, 3-519-8630. A compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.